Obrigada por ter vindo logo que eu chamei. Eu achei que depois de tudo isso que aconteceu, nós devíamos ter uma conversa, não é? Durante todo o tempo que você trabalhou aqui em casa, como mordomo, você deve ter... Você deve ter se divertido muito às minhas custas, não é? Por que a senhora está dizendo isso, dona Paula? Pela sua origem. Pelo fato de você ser filho de uma ligação extraconjugal do meu marido. Você devia achar muito engraçado todos os meus princípios rígidos, a minha moral, a minha disciplina aqui dentro desta casa. Isso deve ter feito você ouvir as coisas com muita ironia, não é? Não, senhora, dona Paula. Eu... Eu sempre tive e tenho muita consideração pela senhora. Muito respeito, dona Paula. E... E também... Eu tenho uma grande admiração pela senhora. Apesar da revelação da sua origem, eu queria dizer a você que... Eu continuo tendo por você a mesma amizade. Você sempre se portou muito bem aqui em casa. Obrigado. Assim... Eu queria dizer uma outra coisa pra você. Você entregou aquela arma pro Lucas num péssimo momento. É, dona Paula, mas não foi com essa intenção. Eu... Eu entreguei a arma pra ele, emprestei pra que ele pudesse se defender. Eu não confio... Eu sei que a senhora gosta muito do Jorge, mas... Eu não confio nele, dona Paula. É... Bom... Eu preciso ir trabalhar. É... E... Dona Paula... A arma, a senhora... A senhora... Se a senhora quiser, eu posso dar um sumiço nela. Não, não, não. Deixa a arma. Deixa ela ir. Não tem importância. Você me faz um favor. Diga pro chofer que eu já estou saindo pra me esperá-la. Ah, desculpe. Desculpe. Eu estou tratando você como se você ainda fosse um mordomo aqui em casa. Desculpe. E eu vou mandar chamar o chofer. Dona Paula. Eu vou chamar o motorista. Com licença. Obrigada. Bom dia, bom dia. Luque, não está aí? Ele está assim, dona Paula. Ele está com o doutor José Oswaldo. Ah, obrigada. Oi, doutor José Oswaldo. Bom dia. Como está? Quais são as novidades? Dona Paula, eu não tenho boas notícias. Foi pedida a falência da Ludens. Obrigada. Mas, Mariana, você não sabe mesmo com a ligação do Jorge, com aquela empregada da dona Paula, a ida? Não sei. Eu não sei mesmo, mas eu notei. Eles têm muita intimidade. É, eles vivem trocando olhares. Parece que ela sabe mais da vida dele do que eu. Você já tentou falar com ela? Já, mas... Ela fica toda agressiva. Não consigo tirar nada dela. Também estou... Estou cheia de problemas. O Jorge desapareceu da fábrica. Ele disse que foi desautorizado pela dona Paula e o Lucas. Eu não sei mais o que fazer. Mas esse é o problema do Jorge. Eu cansei de dizer. Ele é confiante demais. Ele pode acabar se dando mal por causa disso. É como aquela história da carta que eu escrevi pra ele que ele nunca leu e foi roubada. O que que estava escrito nessa carta? É uma carta que tinha informações valiosas. Por favor, não me pergunte o conteúdo dessa carta. Porque eram coisas que só o Jorge podia saber. Eu não sei com quem está essa carta. Seja quem for essa pessoa, tem um grande poder sobre o Jorge. Você sabe o que que é isso? Lembra de uma carta que você nunca recebeu? Foi você? Fui. Eu sei do teu segredo. Eu sei tudo sobre o teu passado. Só uma cópia. A carta original está guardada comigo. Uma carta que a tua mãe verdadeira te enviou. Contando tudo sobre o teu passado. Há muito tempo que eu sei de tudo, Jorge.